Causado pela imprudência, a vítima desta vez, um idoso de 81 anos que pilotava uma moto. E morreu após ter atingido por um carro na Avenida das Torres. O motorista do veículo, Rafa, antecipou, não tem habilitação. A reportagem que você vai acompanhar agora é do Serginho Lapada, na tela do Comunidade. Vai. Início da noite desta segunda-feira, um gravíssimo acidente, onde um idoso acabou morrendo aqui em cima do viaduto Juca do Guaraná, no Jardim Itália, Avenida das Torres. O idoso estava em uma motocicleta quando aquele veículo que você enxerga ali nas imagens de André Rezende, acabou atropelando o idoso aqui, olha só. Aqui é o início, onde ele começou, onde atropelou o idoso, onde tem uma faixa ali, onde ele atropelou esse idoso. Manuel Batista é Silva Neto, 82 anos de idade. E olha só a distância que o idoso e a motocicleta foram arrastados, gente. Aqui em cima do viaduto, já início da noite, já de segunda-feira. Segundo as primeiras informações aqui no local, o condutor deste veículo, Corolla, não teria visto a vítima, porque estava o sol atrapalhando. Olha só que pancada, gente. O idoso acabou caindo no parabrisas desse carro. Olha só aqui a motocicleta do idoso. O idoso caiu no meio do caminho. A vítima voltava do trabalho. O jovem que atropelou o Manuel tem 21 anos de idade. Ele não tem habilitação e já se envolveu em outro acidente com vítima, que ficou machucada na cidade de Várzea Grande. Do início do acidente ao final, onde está a motocicleta, 65 metros. Olha só, gente. Que judiação. Aqui, aqui neste pacote, gente, tinha uma tristeza. Seu Manuel trazia os biscoitinhos na moto. 82 anos trabalhando. Morrer atropelado, botando trabalho, por alguém que sequer tem uma habilitação. Com imagens, André Rezende, apoio técnico, Valdemir Guimarães. Serginho Lapada, para o SBT Comunidade. A família, os nossos mais sinceros sentimentos, de um motorista de 21 anos que se envolveu no acidente, não tinha de fato CNH, permaneceu no local. Eu vou ao vivo para a Delegacia de Delitos de Trânsito, porque o Rafael Medeiros vai conversar com o delegado responsável por esta investigação. Rafa, o suspeito foi interrogado e solto. É isso? Pois é, Trindade, mais uma vez. Este acidente aconteceu aqui em Cuiabá, ontem, no final da tarde. O motorista tem 21 anos de idade. Ele, segundo a polícia, permaneceu no local. Ligou para o Serviço de Atendimento Móvel e Urgência, ou seja, prestou socorro ali à vítima. Depois foi trazido aqui para a delegacia, foi interrogado e solto. O nome do condutor, ele já foi identificado. O nome dele é Marcos Adriano da Silva Ferreira, 21 anos. Melhor do que eu, quem vai trazer os detalhes dessa ocorrência é o delegado doutor Vinícius Nazário, que está conduzindo os trabalhos. Doutor, vamos esclarecer para quem está em casa. O motorista, ele tem 21 anos, não tem CNH e ele ganhou a liberdade. Queria que o senhor falasse desse trabalho da polícia, na verdade, respeitando o Código Brasileiro, né? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Na verdade, o condutor, ele não foi preso em flagrante, porque ele não estava embiragado e permaneceu no local do acidente. Como eu sempre falo nas entrevistas, o Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê que o motorista que não foge do local do acidente, ele tem o direito a responder o processo de liberdade. Então, isso é muito importante para todo mundo que está assistindo, se eventualmente se envolver num acidente de trânsito, que não fuja do local de acidente e que preste socorro a eventuais vítimas, né? Esse fato ocorreu ali na Avenida das Torres, próximo ao Jardim Itália, no viaduto. O motorista, ele alega que o sol atrapalhou a visão e ele não teria visto a motocicleta da vítima, que estava na mesma mão de direção dele, um pouco à frente, quando ocorreu a colisão. Ele alegou que estava numa velocidade de mais ou menos 60 km por hora e que a vítima possivelmente empreendia uma velocidade inferior, o que teria culminado aí na colisão na traseira da motocicleta. Ele foi ouvido aqui na delegacia ontem à noite mesmo, por volta das 8 horas da noite, colaborou com as investigações, prestou a versão dele e, em razão disso, não foi autuado em flagrante. Doutor, vamos falar do histórico desse homem de 21 anos, sem CNH. Parece que ele já tem envolvimento em outros acidentes. No ano passado, ele se envolveu em um acidente lá em Varzegrande, né? Isso confirma por parte da polícia? É, nós temos essa informação de que ele se envolveu em um acidente sem vítima no mês de outubro na cidade de Varzegrande, né? Ele é um condutor que não é habilitado, né? Ele costuma dirigir veículos aí fornecidos por terceiros e, muitas vezes, essas pessoas têm conhecimento de que ele não é habilitado. É o caso de ontem. Ontem, ele estava num veículo Corolla de um amigo que impressou para ele sabendo que ele não é habilitado. E esse, realmente, é o segundo acidente que ele se envolve. Doutor, o senhor está explicando aí? O motorista, então, pegou o carro de um amigo, o amigo sabia que ele não era habilitado. E esse amigo, ele pode responder também pelo crime? Ele não só pode, como ele vai responder. O Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê responsabilização daquele que entrega ou disponibiliza o veículo à pessoa sabidamente não habilitada. E é o caso dessa pessoa, né? O colega emprestou o veículo para o Márcio e ele se envolveu nesse acidente de trânsito ontem. Queria que o senhor esclarecesse, doutor, para quem está em casa, o que vai acontecer? O acidente foi ontem, o motorista foi ouvido, foi solto. Como que segue agora o trabalho da polícia? Quais são os próximos passos? É, os próximos passos serão o seguinte. Agora, nós vamos aguardar os laudos periciais da Politec. Algumas testemunhas que presenciaram o acidente vão ser intimadas para serem ouvidas. Nós iremos analisar tudo o que vai ser produzido, os depoimentos das testemunhas e o laudo pericial para que a gente possa concluir. A princípio, o motorista fala que estava numa velocidade compatível com a via pública. No entanto, a gente vai analisar a conclusão do perito, em razão do arraste do veículo, as marcas de frenagem de ambos os veículos, o ponto de impacto, o perito tem como determinar a velocidade dos veículos. Isso é física pura. Então, o perito determinando, nós iremos analisar e aí nós iremos concluir o inquérito policial. Só para pontuar uma coisa interessante para quem está em casa, ontem teve um fenômeno natural. Para quem percebeu, ontem teve a super lua e possivelmente o pôr do sol ontem estaria mais forte de fato. Mas isso é uma justificativa, doutor? Poderia ter usado? A gente pode dizer que o acidente foi causado por causa desse pôr do sol mais forte ontem ou por causa da imprudência no trânsito? Porque realmente ontem teve um fenômeno natural, onde teve a super lua, possivelmente esse sol estaria mais forte. Mas seria uma justificativa? Olha, pode ter atrapalhado a visão do motorista. Mas é como eu disse, ainda não convém eu fazer um julgamento agora sem antes analisar o laudo pericial. Porque a partir do laudo pericial, determinando a velocidade, a gente pode dizer ou não se houve imperícia, imprudência, na verdade, por parte do motorista na condução do veículo. Porque uma coisa é a luminosidade ter atrapalhado, outra coisa seria o excesso de velocidade. Duas coisas completamente diferentes. Doutor, ficou algo que o senhor queria destacar em relação à sua ocorrência, ao trabalho da polícia? Pode ficar à vontade para a gente encerrar essa participação? Lembrando que a maioria dos acidentes com mortes que vem acontecendo é por conta da imprudência. Inclusive, de semana passada para cá, vários acidentes com mortes na região metropolitana, né doutor? Exatamente. Eu só gostaria de mais uma vez reafirmar a população cuiabana, que a Polícia Judiciária Civil, ela está investigando todos esses casos, que a gente pede a colaboração da população, se porventura alguma pessoa testemunhou e queira colaborar com a investigação, estamos aqui à disposição. E que os motoristas possam dirigir com mais prudência no trânsito, né? Cada vez mais, como você falou, nós temos visto aí acidentes de trânsito e muitas vezes acidentes fatais, né? Ceifando vidas, prejudicando famílias e assim, infelizmente, o trânsito vai se tornando cada vez mais violento. Doutor, e só para a gente encerrar, eu precisava pontuar isso, a gente sempre destaca. A internet, ela causa muita revolta, muitos julgamentos. Então, por que o motorista foi solto? Por que ele não ficou preso? Só para a gente pontuar, a verdade, a Polícia Civil, principalmente policiais da Deletran, cumprem uma lei que já existe, que dá esse benefício a esses condutores, mesmo que aconteça a morte, como no caso de ontem. Exatamente. Nós temos uma legislação e ela prevê alguns benefícios para o condutor que colabora com a investigação e colabora com toda a situação, né? É como a gente fala, no homicídio de trânsito, a conduta é culposa. A pessoa não quer produzir aquele resultado. É diferente de um homicídio doloso, onde a pessoa quer praticar aquele resultado. Então, antes de fazer qualquer julgamento, quem está assistindo tem que se colocar no lugar de qualquer pessoa que pode estar envolvida no acidente. Porque, muitas vezes, a pessoa que está envolvida no acidente não é o causador. Ele não violou ali o dever de cuidado que se exige no trânsito. Então, muitas vezes, você impor a prisão em flagrante para uma pessoa que, efetivamente, você pode comprovar futuramente que ela não é culpada do acidente, é algo injusto. Então, antes de fazer qualquer julgamento, as pessoas têm que se colocar no lugar. Quais são os crimes que esse motorista pode responder no decorrer das investigações? A princípio, se for comprovada a imprudência, pelo artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro e o colega dele, proprietário do veículo, pelo crime do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro também. Obrigado. Nós conversamos ao vivo com o delegado, o doutor Vinícius Nazário, que está investigando este caso aqui na Deletran. Mais uma vez, foi ouvido, mesmo sem a Carteira Nacional de Habilitação, ganhou a liberdade o condutor Marcos Adriano da Silva Ferreira e morreu nesse acidente o idoso, seu Manuel Batista, de 81 anos. O acidente aconteceu ontem, no final da tarde, início da noite, ali na Avenida das Torres, ali na região do bairro Jardim Itália, na capital. Mais um acidente, possivelmente causado pela imprudência no trânsito. A perícia deve confirmar se o motorista estava em alta velocidade e acidente esse que terminou com a morte desse idoso, de 81 anos. Os dois veículos seguiam o sentido centro. Trindade, são essas informações por enquanto. A gente acompanha esses trabalhos. Qualquer atualização, qualquer novidade, a gente volta aqui no SPT Comunidade, trazendo as informações. Eu volto contigo, daqui a pouco eu trago outras ocorrências policiais. Rafa, muito obrigado pelas informações. É claro que eu quero desejar aqui à família os meus sentimentos. Pedir para que Deus possa confortar o coração de vocês nesse momento de dor. 81 anos e trabalhando. Volto a repetir. 81 anos e trabalhando. Voltava para casa. O delegado cumpriu a lei. A lei diz que se a pessoa permanecer, ela deve ganhar o direito de responder em liberdade. Não cabe, a decisão não cabe ao delegado. O delegado tem que cumprir a lei. As circunstâncias do acidente que estão sendo investigadas é que serão esclarecedoras. Ah, o sol atrapalhou. Pode ser. Pode ser. Se eles desciam do Pedra 90% para o centro, estavam de cara para o sol de fato. Eu quero acreditar que esse jovem de 21 anos está experimentando um pouco da dor da família que perdeu o avô, o pai, o irmão. Eu quero acreditar que esse jovem de 21 anos que causou o acidente, que não é a primeira vez, esteja desesperado, sofrendo, porque está causando uma dor absurda a uma família. E espero que ele aprenda com essa experiência de que não está preparado para o trânsito, de que não tem autorização para o trânsito. não é o primeiro acidente que esse jovem de 21 anos causa sem habilitação. Estava esperando acontecer uma tragédia, meu querido. Aconteceu. E a responsabilidade é tua. Ah, mas o sol me atrapalhou. Cadê a CNH? Ele estava no mesmo sentido. Eu não sei quem é esse jovem. Mas a gente tem que aprender com as pancadas da vida. Ele já causou um acidente com um delegado, com vítima. Não tirou a CNH. Continuou dirigindo. Como se nada estivesse acontecendo. Ou se nada estivesse acontecido. Estava esperando o quê?